Opa, 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 galerinha! Tudo bom? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, tá? Eu tô querendo trazer esse vídeo já faz um tempinho já. E é o seguinte, ó, tem uma página no Facebook que se chama Deep Dark Fears. Que em português seria algo do tipo... Medos obscuros profundos. Que basicamente é um gringo que ele retrata alguns medos, tá ligado? Alguns medos que quase todo mundo deve ter, só que ninguém fala. E é basicamente isso que a gente vai fazer hoje, a gente vai reagir a isso. Como por exemplo, ó, se tem uma cadeira vazia no seu quarto, quando você vai dormir... É nela que os fantasmas sentam pra poder observar você dormindo. Eu tenho isso, eu não sei você, mas eu sinto isso. Toda vez que eu vou dormir num quarto que tem uma cadeira, eu tenho que virar a cadeira de costas pra mim. Eu não durmo com a cadeira virada pra mim, vazia. Porque eu sinto que de noite eu posso acabar acordando e ver alguém sentado nela me observando, tá ligado? Esse cara deve ser doido. Toda vez que eu vou dormir, eu viro a cadeira de costas pra mim, tá ligado? E deixo ela encostada numa parede ou numa mesa, porque aí não tem como alguém sentar, cara. Eu sou maluco? Talvez. Mas muito provavelmente alguém deva sentir isso também. Enfim, vocês já entenderam já como que vai funcionar a dinâmica desse vídeo, é isso aí, cara. Quando eu ando com um amigo à noite e um objeto fica entre nós e eu perco a sua visão, tenho medo dele não reaparecer do outro lado. Cara, isso eu não sinto, velho. O que eu sentia era tipo quando, sei lá, eu tava na rua, aí eu encontrava um amigo meu do outro lado da rua. Só que aí nisso, passa um ônibus ou um caminhão entre a gente. E eu fico com medo de quando o caminhão passar, a pessoa ter sumido. Isso aí sim. Eu senti agora essa parada aqui dele passar por um poste e ele sumiu do outro lado, eu nunca senti, não. Tarde da noite, quando eu estou só, eu posso ouvir vozes distantes chamando meu nome. Temo que a minha vida seja um sonho e eu esteja em coma. E as vozes sejam da minha família tentando me acordar. Ô, essa pira daí eu tenho, cara. Não necessariamente de estar em coma, mas disso aqui ser uma ilusão, toda criada pela minha cabeça. Todo esse universo ser criado pela minha mente. E aí quando eu morrer, eu vou acordar e vou estar, sei lá, num cemitério de Springfield. Durante a cirurgia, nós ficamos acordados. Nós vemos e sentimos tudo em nossa volta. A anestesia só paralisa e apaga nossa memória quando acordamos. Tá, não é assim que funciona uma anestesia, né? Mas isso aqui, essa parada, acontece, tá? Eu já vi um caso de um cara, ele foi fazer uma cirurgia, não lembro onde foi, acho que foi no estômago, sei lá. Só que a anestesia, ela só apagou ele, paralisou ele, mas ele ainda estava acordado sentindo tudo, tá ligado? A anestesia não funcionou 100% e ele fez a cirurgia sentindo tudo, só que ele não conseguia se mexer, não conseguia falar e não conseguia abrir o olho. E aí depois, eles sentiam tudo, cara. Eles sentiam eles rasgando ele, eles mexendo no órgão dele, enfim, cara. E aí quando a anestesia passou o efeito e ele conseguiu falar, ele ficou em choque, tá ligado? E até hoje o cara tá traumatizado com isso, o cara ficou bugado, tá ligado? O cara fica tremendo e os cacete, pegou um trauma fudido, cara. Ah, tá, tem um cara gritando. Às vezes eu me preocupo que realmente estou gritando constantemente e as pessoas simplesmente fingem que sou normal. Cara, isso eu não tenho e nunca tive. Uma parada que eu tive parecida com isso era, tipo, quando eu era criança eu pensava, tipo, será que eu sou normal? Será que eu tenho alguma doença? Será que eu sou maluco? Tipo, as pessoas não falam comigo sobre isso. Eu sei que isso é papo de doideira. Calma, deixa eu me explicar melhor. Eu ficava pensando, tipo assim, será que um maluco sabe que ele é maluco? E eu me perguntava isso. Pô, e se eu sou maluco? E se eu tenho um problema? Só que ninguém me fala. Sei lá, já sentiu isso? Eu tenho pesadelos onde meus dentes vão se soltando, mas eu tenho aparelho. E todos eles vão pra fora como um colar de pérolas. Caralho, é, né? Porque o dente tá preso no aparelho e se o dente cair, ela tira os dentes como se fosse um colarzinho, né, cara? Eu já sonhei que eu perdi meus dentes, cara. Eu lembro que eu fui pra pia do banheiro e aí nisso eu comecei a cuspir meus dentes, tá ligado? Eu lembro que eu tava comendo alguma coisa, não lembro o que era. Só que aí quando eu tava mastigando, o alimento acabou e eu continuei mastigando e aí eu fui comendo os meus dentes. Eu fui mordendo meus dentes, eles foram se despedaçando na minha boca. E aí eu fui cuspir os cacos dos dentes na pia, velho. Uma sensação muito bizarra. Quando eu vou à praia e tento escutar o mar segurando uma concha próximo ao ouvido. Eu nunca tive essa pira de botar uma concha no ouvido. Tenho medo de que algo deslize pra fora e faça de meu ouvido sua nova casa. Mano, a Rebeca me mostrou um vídeo de uma garota num médico assim, com o ouvido, tá ligado? Pra fora. E eles puxando uma barata com uma pinça, cara. Tinha uma barata no ouvido da filha da puta. Ela tava sentindo muita dor de ouvido e coceirinhas, tá ligado? Cosquinhas assim. E muita dor de ouvido, muita dor. Tipo uma infecção. Ela foi no médico ver, era uma barata que tava vivendo no ouvido dela. E agora de noite, eu fiquei com esse trauma, tá ligado? O bom é que eu durmo com tampão de ouvido. Porque a moção na lei é muito leve, qualquer coisinha me acorda. E aí o método que eu apliquei pra não ter mais esse problema é usar tampões de ouvido. E cara, me ajudou muito, tá ligado? Ou seja, não tem como nada entrar no meu ouvido porque já tem um tampão ali. Então a barata não vai entrar no meu ouvido. Ou ela vai entrar no meu cu, ou na minha boca, ou no meu nariz. Mas no meu ouvido ela não vai entrar. Eu tento não colocar o dedo no nariz enquanto dirijo. Preocupa-me que eu iria me... Preocupa-me, isso aqui é um português de Portugal. Pois eu me preocupo que eu iria me envolver em um acidente. E fatalmente picaria meu cérebro. E todos saberiam como eu morri. O mundo ia saber que tu morreu cutucando o nariz, né cara? Tu ia ser aquela famosa pessoa lá, o conhecido do conhecido da família. Que morreu porque tava cutucando o nariz e sofreu um acidente. Cara, uma parada parecida com essa que eu tenho. É quando eu tô usando cotonete no ouvido. Eu sei que não é muito recomendado usar cotonete no ouvido, né? Que nego fala que tu empurra a cera pra dentro e é pior. Mas enfim, eu gosto de usar o cotonete pelo menos na beiradinha do ouvido pra limpar. Toda vez que eu tô usando cotonete, eu penso... Mano, e se eu tomar um susto agora? Se explodir uma bomba em algum lugar ou algo do tipo? E sem querer eu pá, enfiar o cotonete dentro do meu ouvido. Que papo de doido, velho. Caralho. Tenho medo de que quando eu morrer, minha alma fique amarrada ao meu cadáver. E eu vou ter que assistir tudo aquilo antes de poder seguir em frente. Cara, eu tenho isso, velho. Eu sinto isso. De que quando eu morrer, eu vou tá observando ainda ao redor do que acontece, tá ligado? Tipo, a minha alma até pode sair do corpo, mas ela tem que ficar próxima num raio de, sei lá, 10 metros. Tipo isso aqui, tá ligado? A alma tá fora do corpo, mas ela tem que ficar do lado do cadáver. E aí tu vai ver o seu cadáver em decomposição. Cara, muito bizarro, velho. É por isso que eu quero ser cremado. Eu prefiro ser cremado. Eu me preocupo que minha vida é uma ilusão. É tudo um sonho. Que um dia eu vou acordar e perceber que eu sou apenas um cão muito imaginativo. Cara, isso daqui é o melhor dos dois mundos, cara. Tu vai ser um cachorro, tá ligado? Tu não tem que se preocupar com mais nada. Tu não tem mais nenhuma responsabilidade. Comer, cagar, dormir e brincar. E lamber as bolas se você não for castrado. Porra, a melhor coisa, cara. Sabe uma pira que eu tinha também? Eu tinha a pira que, tipo... Eu tinha um medo real de um dia eu acordar. E tudo isso ser um sonho. Porém, esse mundo ser real. Tipo, eu vou acordar e eu vou tá com 8 anos de idade. Isso tudo que tá acontecendo é um sonho que o creminho de 8 anos de idade tá sonhando. Tudo isso aqui foi um sonho e nada disso aconteceu. Mano, imagina o pesadelo que seria, cara. Porque, tipo, eu não ia conhecer a minha mina, né? A Rebeca. Eu não ia conhecer a Rebeca. Eu não ia ter o canal, tá ligado? Então, tipo... Eu não sei o que eu faria. Imagina, cara. O que você faria se tu acordasse com 8 anos de idade? Eu ia tentar fazer tudo que eu fiz na mesma ordem cronológica. Mas ia dar errado. Por causa do efeito borboleta não ia ser o mesmo resultado. Tá ligado? Caraca, um quilo de aranha, cara. Mano, um quilo de aranha. Quanto pesa uma aranha? Elas têm 15 milímetros. Enfim, cara. Elas não devem ter nenhum grama. Porra, pra você ter um quilo de aranha, tu vai precisar de, sei lá, mil aranhas, tá ligado? Entrando na tua boca, velho. Eu me preocupo com a possibilidade de que depois que eu morrer, todos os meus sentidos continuem a funcionar. E eu fico em dúvida se ser embalsamado seria melhor ou pior do que ser cremado. É exatamente isso que eu sinto, cara. Já pensou? Tu morre e tu tá lá ainda? Eu prefiro ser cremado, tá? O foda é que se você tá sentindo ainda, né? Se você ainda tá com seus sentidos, você vai se sentir pegando fogo, né? Isso que é merda. Mas eu acho que é melhor você se sentir sendo queimado uma vez do que você sentir seu corpo eterno de composição. Cara, que papo de maluco. Isso nem acontece, tá ligado? Sabe o que é também? É que quando eu era criança, minha mãe contava história pra mim de um fulano, de um fulano, de um amigo da família, que foi enterrado vivo. Até eu nunca esqueci dessa história. Ela conta a história de um cara. Ele tinha uma doença. Não sei se é doença, mas era uma condição que ele tinha. E às vezes ele dormia e os sinais vitais dele ficavam tão fracos, mas tão fracos, que parecia que ele tinha morrido, tá ligado? Tipo, o batimento cardíaco dele ficava muito fraquinho. E só quem sabia dessa condição dele, né? Ele guardou esse segredo da família e não falou pra ninguém. Só quem sabia disso era o médico dele. Só que o médico tava viajando. Não sei se essa história é real, tá? Minha mãe que contou, enfim. Aí, a família dele, né? Os familiares encontraram ele nessa condição. Achou que ele tava morto. Enterrou o cara. E aí depois o médico voltou de viagem. Aí ele soube que o cara tinha morrido. Ele, cara, eu acho que ele não morreu e tal. Ele tinha uma condição. Enfim, foram desenterrar o cara. E quando desenterraram, ele tava com a mão na cabeça, virado de bruxos pro caixão. Desse jeitão aqui. A tampa do caixão tava cheia de marca de unha. Que ele ficou em desespero tentando sair. Enfim, provavelmente essa história não é real, tá ligado? Mas o que aconteceu? Vários casos de pessoas serem enterradas vivas, aconteceu, cara. Hoje em dia eu acho que não acontece mais, né? É muito difícil com a medicina que tem hoje em dia. Cheio de aparelho pra poder medir sinais vitais e tudo mais. Mas, porra, há 200, 300 anos atrás, que era tudo feito no analógico, né? Era tudo feito no cara botando o ouvido no teu peito e vendo o seu coração e tudo mais. Era mais comum de acontecer, né, cara? Tanto que tinham pessoas que eram enterradas com um sino do lado de fora do caixão, né? Na terra. Tinha um fio do sino até dentro do caixão. Pra caso a pessoa acordasse, ela puxava o fio, né? A cordinha e o sino tocava. Isso é real, véi. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Isso aqui era muito comum na Era Vitoriana. Olha só, o cara no caixão tinha uma cordinha, tá vendo? E do lado de fora do caixão, lá em cima, tinha um sino. Pra caso a pessoa fosse enterrada viva, ela puxava, véi. Um dos meus maiores desesperos e medos, cara, é ser enterrado vivo, cara. Eu prefiro ser cremado só pra não correr esse risco. No ar frio do inverno, minha respiração torna-se visível. Sim, sim. Espero que isso não signifique que as pessoas vejam meus peidos. Cara, eu acho que vê, né? Porque, tipo, o que faz essa fumaça? Eu acho que é o encontro do ar quente, que tá sendo do teu pulmão, um ar gelado, né? Da atmosfera ali, do ambiente que você tá. O peido, ele é quente. Inclusive, eu acho que o peido deve ser mais quente do que o seu bafo, não é? Então, se par, isso acontece com o peido também. Mas eu acho que é mais difícil, cara. Porque a gente usa, olha só, a gente usa cueca, né? No caso de homem, né? Usa cueca... Se bem que tem homem que usa calcinha, né? Não dá conta. Mas, enfim, eu. Eu uso cueca e ainda tem a calça pra segurar o peido ali. Então, eu acho mais difícil, cara. Eu sinto que vou acabar morrendo de velhice algum dia. E pouco depois de minha morte, algo incrível vai ser inventado. Eu vou ficar de fora de toda a diversão. Quando eu morrer, uma semana depois, vão lançar o GTA VI, finalmente. É, cara. Mas isso daí eu acho que é um medo que todo mundo tem, né, cara? De, tipo, depois que morrer, muita coisa vai ser inventada. Muita coisa foda e vai acabar perdendo. Tipo, pô, quem morreu nos anos 80, por exemplo, tá ligado? Antes da criação da internet. Pô, 10 anos depois, né, nos anos 90, nos 2000, surgiu a internet, que foi uma parada muito foda, que mudou o mundo e tal. E, caralho, muitas pessoas perderam isso, né, cara? Mas, enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje, né? Bem diferente do que eu tô acostumado a trazer aqui no canal. Foi um vídeo mais papo cabeça. Foi um vídeo mais introspecção mental. Curti. Se você quiser, eu trago parte 2. Esse ilustrador, ele faz isso já há 10 anos, já, tá ligado? Então, tem muito material aqui. Eu curti, eu gosto de fazer vídeo diferente assim. Então, é isso, né? Eu espero que você tenha gostado, é um ponta, valeu, falou, um palco, um vô, dois, três, bye aí, e se inscreve no canal, caramba, que não é o pau. E lembrando que eu tenho outros dois canais também, que é o Kleberiano e o Kleberiano Games. Então, se inscreve lá. Valeu, falou, é nóis. E até o próximo vídeo.